E aí, Didi Gui da Ziota, vagabundo meme, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete 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 Matching, matcha, fuck you, fuck you Matching, matcha, fuck you, fuck you Matching, matcha, fuck you, fuck you Ah, mulher, eu tô boladão Ah, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no você Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buce